Tô indo gravar no zoológico Ih, em 10 segundos não dá pra falar nada Eu tô indo pra fazer uma gravação específica Mas vocês querem que eu fale ou filme algum animal específico Fala aí, que aproveita que eu tô indo Não é o lugar que mais me agrada Apesar de estar bonitinho com os bichinhos lá Mas, olha, já deu 10 segundos Eu sempre que chego lá, morro de dó E fico perguntando por que estão lá Pra que estão lá Não deveriam estar lá E se for pensar, aquilo é um museu vivo É muito triste Mas, enfim, eu vou filmar lá Me chamaram pra ver algumas coisas E eu vou filmar